...a abaixo dos 30 segundos. E vamos ter já na 5ª série as nadadoras presentes nesta ineratória, sem nenhuma falta, com a nadadora Ana Sofia Nóviga de Angola presente na pista 6. Um pouco mais... um ligeiro equilíbrio, um pouco mais de equilíbrio. De qualquer modo ainda, numa prova de 50 metros, assistimos ali a distâncias entre o primeiro e o último, algo de significativos. E é a Ribeira, José Maria Ribeira, da Bolívia, para fazer 27.05, 27.05, melhor que 28.72, que detinha como tempo de inscrição. De uma maneira geral, a manter-se esta consistência na maioria dos nadadores relativamente àquilo que tinham no seu tempo de inscrição, sobretudo nestas primeiras séries das eliminatórias. Sim, uma vez que transcendem mais, nadam também para a sua melhor desempenho e, com certas incondições, mas muitos secretários relativamente têm... Temos como...